Dez anos depois, a gigante da Zona Leste faz novamente o alerta. Queremos paz no trânsito. Vem aí, a grande família! Meu Deus do céu! Alô, família vermelho e branco! Alegria, meu povo, que chegou a hora! Santa Nelly! Paz no trânsito, respeite a sinalização. Valorize a vida, não tem nada a ver, bebida e direção. Paz no trânsito, respeite a sinalização. Valorize a vida, não tem nada a ver, bebida e direção. Consciência, consciência, meu galo, vem cantar neste carnaval. Velocidade, em excesso pode ser fatal. Correr pra quê? Matar, morrer? Se quer chegar, vá devagar. Ah, meu amor, viver é o mais belo dom. Por favor, não jogue fora este presente. Estude! Estude é ser paciente. Na faixa de pedestre, eu vou parar. Direita não foi feita. Pra ultrapassar, centro de segurança. Tem que usar. Sinal vermelho, jamais avançar. Na faixa de pedestre, eu vou parar. Direita não foi feita. Pra ultrapassar, centro de segurança. Tem que usar. Sinal vermelho, jamais avançar. Pega! Pega! Inconsequência ao máximo. Nega! A importância da máquina. Transporte, locomoção. Mas pra dirigir, tem que ter habilitação. Chega, chega dessa imputência. O capacete é na cabeça. Educação é esperança. Ai, Deus, Deus, quantos filhos não voltaram mais. Grande família e o pedra na avenida. Chega ele e imortalizou esse selva. Lama pela paz. Paz no trânsito, respeite a sinalização. Valorize a vida, não tem nada a ver. Repita a direção. Paz no trânsito, respeite a sinalização. Valorize a vida, não tem nada a ver. Repita a direção. Consciência, meu galo, vem cantar neste carnaval. Consciência! Velocidade, em excesso pode ser fatal. Correr pra quem? Correr pra quem? Matar, morrer. Se quer chegar, vai devagar. Ah, meu amor, que merece o mais belo dom. Por favor, não jogue fora este presente. Pergunte, pergunte! Pergunte é ser paciente. Na faixa de pedestre, eu vou parar. Direita não foi feita. Pra ultrapassar, sinto de segurança. Tem que usar, sinal vermelho jamais avançar. Na faixa de pedestre, eu vou parar. Direita não foi feita. Pra ultrapassar, sinto de segurança. Tem que usar, sinal vermelho jamais avançar. Pega, pega, e consequência ao máximo. Pega, pega, a importância da máquina. Transporte, locomoção, mais fragígio. Tem que ter! Pega, chega, chega! Chega dessa imuneza. O capacete é na cabeça. Educação e a esperança. Ai, meu Deus! Esse é o nosso momento! Esse é o nosso momento! Grande família e o depoimento da vida. Não só pela paz. Vamos juntos, comunidade! Paz no trânsito, respeite a sinalização. Valorize a vida, não tem nada a ver. Bebida e direção. Paz no trânsito, respeite a sinalização. Valorize a vida, não tem nada a ver. Bebida e direção. Seja você! A abundância no trânsito! Oh, 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 oh. Aqui estou na avenida. Beberia e tempo é minha vida. Da mesma linha pelo amor. Salva nele! Salva nele!